Provérbios capítulo 2, verso 1 ao 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para a inteligência, sim, se clamar por discernimento e por entendimento der a sua voz, se buscar a sabedoria como se busca a prata e como quem procura debaixo das pedras por tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem a inteligência e o entendimento. Amados irmãos e irmãs, hoje buscamos sabedoria em Deus. Em Provérbios 2, somos ensinados a aceitar as palavras do Senhor e guardar em nossos corações seus mandamentos. Devemos dar ouvidos à sabedoria e inclinar nossos corações para a inteligência. Deus nos convida a aclamar por discernimento e a dar voz ao nosso desejo por entendimento. Ele deseja que busquemos a sabedoria como buscamos a prata e como procuramos por tesouros escondidos debaixo das pedras. Quando nos entregamos sinceramente a esse anseio por sabedoria divina, o Senhor promete que entenderemos o temor dEle e acharemos o conhecimento de Deus. Que poderoso convite o Senhor nos faz! Ele é o fonte da verdadeira sabedoria, da qual provém inteligência e entendimento. Se buscarmos a Deus com diligência e humildade, Ele derramará Sua sabedoria sobre nós. Neste devocional, somos incentivados a refletir sobre como temos buscado a sabedoria divina em nossas vidas. Será que temos nos empenhado em conhecer os mandamentos do Senhor? Estamos abertos a receber Sua sabedoria e permitir que ela molde nossos caminhos. Que possamos, a partir de hoje, nos comprometer a buscar a sabedoria de Deus de forma intensa. Convidamos vocês a se juntarem a mim em um momento de oração, para pedir ao Senhor sabedoria, discernimento e entendimento em todas as áreas de nossas vidas. Oremos. Que possamos caminhar sob a direção de Deus, ouvindo Sua voz e seguindo Seus caminhos. Lembremos sempre que é o Senhor quem dá a sabedoria. E quando o buscamos de coração sincero, Ele não nos nega Seu entendimento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje é tempo de buscar a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto